Estamos dando um passeio pra vocês. Estou indo no movimento da rua aqui também. E aqui, ó, movimento feio. Um monte de lixo, meu Deus. Gente, as pessoas não botam o lixo direito na lixeira, meu povo. Ó, tem um monte de coisa nesse casinho aqui. As pessoas não botam o lixo direitinho na lixeira. Nós vamos descer essa avenida aqui. Estamos dando uma caminhada. Porque é bom, meu povo, fazer caminhada também. E dando uma caminhada e olhando aqui, ver se nós encontramos uma casa. É porque está difícil. E a puata aqui está grande. Estou fazendo a planinha aí, ó. Acho que vai um calçar essa rua, né? As ruas aqui é muito estreitas. Aqui é perto da feira, né? É. Nós vamos lá na feirinha agora. Tem uns zoológicos aí, né? Pra lá também. Ah, é um pet shop. Acho que em Marabá tem... Zoológico, né? Tem um parque, parque solto. O portão, né? Ah, tá. Tá, tá lá também. Aqui é o formido. Meu nome daqui é... Barre? Laranjeira. Laranjeira. Barre? Laranjeira. Ali é loja de quê? De roupa, né? Não. Pelo lá, é na esquina. Tem seu versalino. Tudo. Tem no movimento. O trânsito aqui ficou grande. Movimentado, meu povo. Vamos dar uma olhada ali nas coisas. Nossa, roupinha interessante, né? Nove. Tem loja de R$9,90 mais não, né? Olha aqui. Interessante. Nós estamos dando só uma olhada aqui, viu? Pode ser? Aí nós podemos também filmar um pouquinho? Tá bom. Meu canal aqui. Olha esse liquidificadorzinho. Tá de quanto esse, filha? R$65,00. Ele bate assim... Muitas coisas boas mesmo, assim... Não quebra fácil, não? Ah, só pra uma pessoa, né? Olha. 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 Olha a massagem. Isso aqui é bom pra massagem. Vai ter direitinho. Esses copos. Olha os óculos aqui. Conta esse aqui. R$20,00. Tá lindo os óculos. Esse aqui é esse aqui, ó. Esse aqui é esse que eu acho que é pra pessoas que faz adrenalina, mexe com raline, né? Essas coisas. Olha essa bolsa. Olha essa bolsa. Mas é fofo. Ah, não. Vou comprar uma bolsa assim, ó. Pra mim, ó. É legal. Oi, gente. Essa bolsa como é legal. Bonitinha. Ah, eu gostei. Essa bolsinha aqui tá de quanto? R$80,00. R$80,00, ó. E tá pra ir a murcha, velho. Olha a bolsa mesmo. Fecha aí. Interessante. Nossa. Obrigada aí, viu? Agora vamos lá dentro da feirinha, né? Vamos lá dentro da feira. Viu, meu povo? Que bolsinha bonita, amor. Gostei mesmo, ó. É. Achei legal. Só que a feirinha aqui tá fechada, meu povo. Tá tudo fechado mesmo. Tá tudo fechado. Mas domingo nós vem aqui. Comprar algumas verdurinhas. Olha o gatinho solitário. Pô, foi embora o bichinho. O gatinho solitário. Vamos pra cá, amor. Que é massinha. O gatinho solitário. Aqui é a feirinha daqui de Marabéu. Entramos aqui. Aqui tem de tudo. É porque aqui tá fechado, meu povo. Mas aqui tem roupa pra vender. Tem um monte de coisa interessante. Já tem essa meia aqui, ó. Olha o pilãozinho. Conta esses pilãozinhos, hein, filha? Ela já vem respondendo. Tem pimenta. Pimenta de todas as cores aqui. Quanto é que tem o pilãozinho? Essas eu vou usar 40. Tá 40. Qualquer um? Essas eu tenho. Eu vou usar 45. Esse aqui tá de 75. E óleo de coco ainda tem? Ah, esses aí, né? Azeite. Nossa. Tá de quanto é esse teu azeite? Dez. Ah, amor. Agora nós vim aqui comprar na montela. Porque meus irmãos gostam de comer um cuscuzinho com azeite. É bom demais, minha irmã. Não é? Isso aqui tudo é pimenta. Aqui é só o pepeco. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Depois nós vim aí. Já. Já. Dois. Tá, melancia bonita. Ó, que fecha tudo a hora dessa, né? É. Nossa escultura. Aqui é os remédios natureiros, né? Tá tudo fechado mesmo, né? Eu tô com os remédios. Esse aqui, né? Tá aberto aqui na ensaio, né? Agora nós vamos lá na... Aqui vamos deixar nove minutos, tá bom? Será? Tá. Nós vamos descer ali pra bater o segundo, meu povo maravilhoso. Vamos lá nos pet shop ali. Daqui a pouco nós voltamos de novo. Vamos terminar aqui nessa filmagem aqui.